Mais um grupo de brasileiros foi repatriado em voo fretado pelo Ministério das Relações Exteriores. Desta vez, o voo veio de Cairo, no Egito. Segundo o Itamaraty, em cerca de um mês, mais de 11.700 brasileiros de quase 90 países já foram repatriados. Depois de 15 dias de muita angústia, a Cíntia, enfim, conseguiu voltar para casa. Uma longa espera que chegou ao fim. Desde quando o aeroporto do Cairo fechou, no dia 19, já tinha pessoas entrando em contato com o Itamaraty. É uma sensação de alívio, de verdade, porque agora a gente sabe que a gente está num lugar que a gente tem segurança, que a gente tem a nossa família. Situação semelhante à das estudantes Tamires Araújo e Bruna Pascoeto. Deu um alívio, assim, muito grande de conseguir voltar. Porque como as fronteiras estavam fechadas, o medo era de não conseguir voltar para casa e a gente não sabia quando que isso ia ser possível. Até que aconteceu o voo de repatriamento. Ao todo, 127 brasileiros desembarcaram em São Paulo depois de uma longa viagem de volta para o Brasil. Eles saíram do Cairo, no Ejeto. Esse foi o quinto voo fretado pelo governo brasileiro desde o começo da pandemia. Segundo o Itamaraty, em cerca de um mês, mais de 11.700 brasileiros de quase 90 países foram repatriados. Ações que são estabelecidas pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, que funciona 24 horas por dia no Palácio do Planalto. O Ministério das Relações Exteriores recebeu 50 milhões de reais para realizar esses voos de repatriamento de brasileiros. A gente faz um balanceamento entre a quantidade de brasileiros em determinado país e a situação que eles se encontram. Por exemplo, em alguns países nós temos até uma quantidade um pouco menor de brasileiros, mas eles se encontram vulneráveis. O avanço da pandemia do novo coronavírus fez muitos países fecharem fronteiras e espaço aéreo. Milhares de voos foram cancelados, aeroportos fechados e a circulação de pessoas está cada vez mais difícil. Segundo o Itamaraty, pelo menos 6 mil brasileiros ainda aguardam ajuda para voltar para casa. Vamos atender todos os brasileiros que estavam viajando e de repente se viram nessa dificuldade, quase todos os países fechando espaço aéreo, voos cancelados, pessoas muitas vezes sem ter onde ficar. Então nós nos mobilizamos para isso, para essas pessoas e está dando resultado. Então no começo trabalhávamos mais com as companhias aéreas ainda mantendo voos comerciais de alguma natureza e agora sobretudo com voos fretados. Brasileiros que estão no exterior e precisam de ajuda para voltar ao país devem preencher pela internet um formulário que está disponível na página do Ministério das Relações Exteriores, informar o local onde está e telefone de contato.